A orientação é para mutarmos todos os... Mutarmos, certo? Pois não, estamos no ar. Estamos realizando esta sessão por videoconferência, uma vez mais, em obediência aos protocolos de saúde determinados pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo Ministério de Saúde, pelas autoridades sanitárias e médicas, em razão do enfrentamento da pandemia que ainda assola a humanidade. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, deputados, membros do Tribunal Especial de Julgamento, senhoras advogadas, senhores advogados, lembro mais uma vez, posso ser repetitivo, mas lembro mais uma vez as palavras iniciais quando a abertura das outras sessões de julgamento deste tribunal. É, sim, é, sim, mais um momento emblemático na história da política e do judiciário brasileiro. É muito evidente que a diversidade de ideias, ela é incita à pluralidade que deve existir. As divergências são muito bem-vindas, enquanto estimulam a reflexão, enriquecem o debate e nos elevam, e levam ao aperfeiçoamento das ações. Mas é preciso agir sempre com muita sabedoria e serenidade. Que tudo neste augusto tribunal especial de julgamento seja tratado sobre os influxos da moral, da razão, da ética, da aplicação da lei, do respeito pela justiça. Sob a proteção de Deus, neste dia ensolarado da capital catarinense, eu declaro aberta a sessão de julgamento da representação número 002.6 barra 2020, em que é representado o governador do Estado, senhor Carlos Moisés da Silva. Verifico a presença de todos os membros do Tribunal Especial de Julgamento, portanto, há quórum para a instalação. Saúdo, da mesma forma, os advogados, como eu já disse nisso, mas vou nominá-los aqui presentes, doutor Marcos Feiprops, doutor Leonardo Borchardt, doutor José Leite, doutor Ivo Borchardt, Bruno Carreirão, Luciane Becausen Borchardt, presente nesta audiência. Temos também o doutor Duarte, que é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de Santa Catarina. Faço um breve resumo do processo nos termos do roteiro, da normativa do nosso tribunal. Nos termos da representação número 002.6 barra 20, os cidadãos, Hélio César Bairros, Bruno de Oliveira Carreirão, Beatriz Campos Kowalski, Marcelo Batista de Souza, José Marcial Neis, Nilton Silva Pacheco, Carlos Alberto Vieira, Fernando de Melo Viana, Leonardo Borchardt, Doutor Luciane Becausen Borchardt, Anselmo Cerelo, Ivo Borchardt, Gabriele Becausen Rodrigues, Adalto Becausen, Josué Ledra Leite e Felipe Henrique Brolese, formularam pedido de impedimento do senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, consubstanciado em quatro acusações distintas. O pedido pelo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e a comissão especial instituída para apuração da representação ofereceu parecer pelo prosseguimento da acusação apenas em relação ao senhor governador do estado para, primeiro, autorizar a instauração de processo de impeachment em face do governador do estado, Carlos Moisés da Silva, pelos crimes de responsabilidade previstos no artigo 11, item 1, que é a aquisição dos respiradores e processo de contratação do hospital de campanha, no artigo 9, item 3, que é a prestação de informações falsas à CPI, e artigo 9, item 7, que foi a ausência de punição a subordinados, todos da Lei 1079, de 1950, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. E, segundo, arquivar a denúncia em face da vice-governadora do estado, Daniela Cristina Reiner, pelos crimes de responsabilidade elencados na denúncia, devendo seguir os trâmites constitucionais, legais e regimentais. O parecer foi aprovado pelo plenário e publicado com o decreto nº 18.338, barra 20, autorizando o processamento do pedido pelo Tribunal Especial de Julgamento, no diário da Alesc, nº 7.626. O Tribunal de Justiça realizou o sorteio dos cinco membros no dia 26 de outubro de 2020, e a Assembleia Legislativa elegeu, em 27 de 10 de 2020, os cinco parlamentares para a formação do Tribunal Especial. A sessão inaugural do Tribunal Especial de Julgamento foi realizada presencialmente no dia 20 de outubro de 2020. Na ocasião, foi aprovado à unanimidade o roteiro de processamento e julgamento da representação, bem como foi distribuída a relatoria do parecer, mediante sorteio, à desembargadora Rosane Portela-Volfe. No decêndio subsequente, a excelentíssima senhora relatora apresentou o relatório do parecer que foi publicado. Uma vez concluídas as diligências requeridas, sobretudo, a solicitação de compartilhamento de elementos do inquérito em curso no superou Tribunal de Justiça, foi designada a data de 26 de março de 2021 para a apreciação do parecer e julgamento da eventual admissibilidade ou não da acusação. Dias após a designação da sessão, parte dos postulantes renunciaram à acusação, prosseguindo a representação sob a tutela dos demais requerentes. Realizada em 26 de março, a solenidade de apreciação do parecer, ele foi aprovado em parte, sendo admitida, à maioria dos membros deste tribunal, a acusação de eventual responsabilidade, ainda que indireta, na aquisição de 200 respiradores, em operação realizada com dispensa de listação e sem apresentação de garantias da entrega, mediante pagamento à vista. apresentado o libelo e sua contrariedade, além do requerimento de provas pela defesa e pela acusação, foram juntados aos autos documentos remetidos pelo superou Tribunal de Justiça, em atenção ao requerimento feito em novembro de 2020, dando conta do arquivamento da investigação criminal em curso naquele Tribunal Superior, em relação ao denunciado, tratando dos mesmos fatos que compõem a denúncia em análise. Com vista daqueles documentos às partes e julgadores, o excelentíssimo senhor deputado Laércio Schuster, membro deste tribunal, requereu ainda a inquirição do denunciado. Em despacho anterior, havia determinado a demonstração da necessidade e da pertinência das provas reclamadas pelas partes, tendo em conta a natureza e a vocação dos pedidos, bem como os elementos já apurados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Diante das razões apresentadas pelas partes, indiferia os requerimentos. As vésperas deste julgamento, depois do despacho saneador, em 4 de maio de 2021, comunicou-se a interposição de reclamação no Supremo Tribunal Federal pelo excelentíssimo senhor deputado Laércio Schuster, que se opunha a um só tempo ao roteiro de julgamento, à autoridade da presidência em admitir ou não as provas, e afirmava o suposto direito de constranger o denunciado à inquirição por este tribunal. Ontem, dia 6 de maio de 2021, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento à pretensão. Ainda na data de ontem, foi distribuído o mandado de segurança no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, igualmente impetrado por sua excelência, ao deputado Laércio Schuster, com o mesmo objeto da reclamação interposta no Supremo Tribunal Federal, cuja ordem, ainda ontem, foi indeferida. Eis o relatório. Senhores julgadores, na sequência do nosso roteiro, haveriam manifestações orais pela ordem da acusação e depois pela defesa, pelo denunciante e denunciado. Eu consulto os ilustres advogados se nós podemos superar essa fase ou se há a presença de alguém que queira se manifestar. Inicialmente pelos denunciantes. Doutor, excelência, os autores gostariam de se manifestar, inclusive prepararam uma manifestação ao tribunal em número de cinco autores que gostariam de dividir o tempo proposto para a apresentação. E aí